Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final do bolo, para ver o bolo realizado e finalizado e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês, e olha que prato lindo que eu estou utilizando, é prato da minha parceria Descartes, que eu vou deixar direto aí para vocês na descrição do vídeo, o link que cai lá para você dar uma espiadinha na Descartes, que é da coisa linda, maravilhosa. São várias cores, viu? É azul, verde, dourado, o branco que eu utilizo bastante, viu pessoal? E agora aqui, vamos a esse bolo, irei trabalhar com bico 22, a cor aqui é azul da iceberg, eu vou fazer que ele trabalhe todo em S nesse bolo, ele fica muito parecido com conchinha, com a cordinha, desculpe, a gente vai fazer esse trabalho todinho no bolo, esse é um bolo azul, um bolo com o tupper. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o azul da iceberg E aí Chegamos a mais uma parte aqui, vamos aqui também, ó Olha aqui rapidinho, com o auxílio da bailarina. E vamos a mais uma aqui, ó. E olha aí, pessoal, como que está ficando o nosso trabalho em S. Ele fica muito parecido do efeito com a cordinha. E olha aí, pessoal, como que está ficando o nosso trabalho em S. E olha aí, pessoal. E olha aí. 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 Prontinho E olha aqui pessoal Depois eu vou colocar mais um detalhe Mas por enquanto vamos Vou acertar o tupper aqui no bolo E o tema de hoje É o tema do autismo A pedido da mamãe Que a mamãe tem O nosso anjo Azul João Pedro Que Deus abençoe a mamãe E olha aí pessoal Vamos colocando aqui Vou colocar Acho que vou ter que pôr um pouquinho Epa, bati ali Aqui Pra mim colocar aqui O touffiro escolhido E olha esses menininhos Que acompanha aqui a mamãe Por assim E olha aí pessoal E aqui pessoal Eu vou fazer só mais um trabalhinho aqui Só vou fazer mais um movimento aqui Aqui por cima Pra dar um movimento de água Aqui no bolo E olha aí pessoal Vou mostrar pra vocês como ficou E olha aí pessoal Mais um bolo aqui finalizado O tema de hoje Aí nesse bolo foi autismo Escolhido pela mamãe Gisele Que Deus abençoe Dê muita força Muita sabedoria Pra ajudar e cuidar desse maravilhoso filho Que ela tem Que é o João Pedro Que é esse anjo azul O João Pedro Deus abençoe ela Ao filho Ao pai E a todos E a todos nós Né pessoal Então Espero que vocês tenham curtido Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo